MÚSICA 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 Galera, o vídeo de hoje terá uma pegada um pouco diferente já que eu trarei pra vocês a primeira creepypasta do canal isso mesmo, a primeira creepypasta a gente nunca esquece e como tema de hoje teremos o final alternativo de Ben 10 Omniverse então já deixa aquele like se inscreve e bora pro vídeo e se prepara que hoje tá sinistro Atenção, esta é uma creepypasta com o único propósito de entreter seus leitores nada do que está escrito pode ser comprovado o que por via das dúvidas também não pode ser desmentido bom galera, agora eu vou falar aqui como se eu fosse o narrador como se eu fosse quem escreveu a creepypasta, beleza? ou seja, vai ter um pouco mais dark um pouco mais, tá ligado né? pra se adaptar ao clima né? então vamos lá alguns fãs alguns fãs da franquia Ben 10 se perguntam como o último episódio da série pode ter sido o fim da última série visto que sua envergadura era de apenas um episódio comum da série apesar disso, outros fãs acreditam que a franquia não poderia ter terminado de melhor forma e que o resultado foi impressionante nenhum desses fãs porém sabe o que realmente estava previsto para ocorrer no episódio final poucas pessoas têm acessado essa informação e como você deve estar pensando eu sou um deles após enfrentar muito decidi dividir o que sei com todos os interessados mas esta não é uma história que você pode considerar como um final feliz há pouco tempo atrás eu era um funcionário que trabalhava nos estudos da Cartoon Network talvez você crie informações mais precisas sobre mim como o nome ou posição exata na empresa mas eu não posso fornecer tais dados por razões que irei explicar mais a frente bom eu só posso dizer que meu cargo me permite ter acesso a scripts e trechos de episódios na época BN10 enfrentava uma crise de audiência e os produtores tentavam encontrar maneiras de impedir que a quarta série da franquia se tornasse um total fracasso foi assim que um dos escritores que eu também não posso revelar o nome teve uma ideia ousada mudar o estilo da série no último episódio tornando-a impactante segundo esse escritor o episódio teria coisas interessantes hoje eu só posso dizer que aquele cara era do doente da cabeça nesse ponto você já deve perceber que BN10 teria um final alternativo eu e mais alguns colegas de trabalho fomos convidados para assistir aquele que seria o marco na história da franquia BN10 e talvez de toda a Cartoon entramos em uma sala branca que continha uma tela gigante dessa de cinema o escritor e demais produtores entraram em cena dizendo que veríamos algo que nunca esqueceríamos a tela ligou no primeiro segundo episódio a imagem piscou várias vezes e eu tive a ligeira sensação de que podia ver uma imagem escura intercalada entre as piscadas algo subliminar eu não consegui distinguir do que a imagem tratava e hoje prefiro nem saber a tela cortou para Bellwood a noite duas sombras se movem em uma parede de repente elas foram atacadas por algo animalesco podemos ver entre as sombras as duas figuras sendo dilaceradas pela terceira isso me deixou impressionado e atônito eu queria sair da sala mas algo me impeliu a ficar a terceira figura finalmente foi revelada era um palhaço e quando eu vi pela primeira vez achei que era zomboso mas não era algo pior e sua boca pingava uma saliva misturada com sangue algo naquele sangue parecia extremamente realista e eu quase vomitei o palhaço dizia que ia matar bem dez a cena cortou para um dia claro na cidade bem Hulk e Kevin estavam no seu sorvete e estavam conversando eu não conseguia escutar nada devido ao ódio distorcido algo nos olhos do mascote do seu sorvete estava diferente talvez até choroso de repente o ódio distorcido começa a ficar mais alto parecendo que alguém está apitando nos meus ouvidos percebo que Kevin e Ben começaram a brigar sem entender nada eu vejo Hulk usando sua proto-arma para cortar a mão de Kevin Hulk sem nada da sua personalidade carismática e engraçada comenta que Kevin não vai poder se regenerar o sangue de Kevin espirra nas batatas fritas de Ben que agradece pelo ketchup e começa a comer naquele momento eu já estava em um estado que que é isso com as mãos levantadas quase gritei mas tinha que me manter firme uma rápida olhada para o lado e pude ver meu amigo também assustado suando frio mandando me contato que soa por alguns segundos quando a sala foi tomada por um enorme barulho olhamos para a tela e vimos a cena cortando para o que parecia ser Zed ofegante o alienígena alternava corrida e caminhada e parecia que ele estava triste a cena corta para Ben Hulk na DX Mark 10 Ben disse que Kevin mereceu a lição e Hulk parecia choroso pelo que fez a Kevin eles se distraem e acabam atropelando Zed o impacto da última cena de Zed me fez chorar a cena havia congelado e ela olhava fixamente para a tela Zed é atropelada e cai a DX Mark 10 inexplicávelmente capota causando um acidente que fere gravemente Ben e Hulk Zed se levanta e começa a bater a cabeça violentamente contra um Porsche ouço algumas palavras de um colega na poltrona atrás de mim mas o que é isso? ela está se matando não aguento mais Zed cai a cena corta para um Kevin furioso indo em direção ao carro onde Ben e Hulk estão porém ele é parado pelo mesmo palhaço do início do episódio Ben e Hulk saem do carro muito felizes porém ainda de pé Ben se transforma em insectoide mas as feições alienígenas parecem abatidas o palhaço se lançou contra Ben e quebra uma das suas pernas de insectoide uma colisão enche a tela e eu e meus colegas ficamos completamente sem reação ao fundo vemos a silhueta de Kevin batendo em Hulk até a morte um insectoide grita de dor pedindo para que o palhaço pare e um líquido verde começa a sair de seu corpo o palhaço morde o abdômen do insectoide e eu posso ouvir todos os meus colegas sentindo uma repulsa que estou sentindo o Omnitrix desarro e algo brilha no palhaço de reveste para Azimuth naquele momento eu já não estou entendendo nada Azimuth com os dois braços pingando o sangue diz que Ben é tolo e que nada daquilo é real tendo tento chegar a uma conclusão tento chegar a uma conclusão mas sou surpreendido quando Azimuth diz que Ben foi esfaqueado por Max nas suas férias de verão quando tinha dez anos e está preso no inferno Azimuth ainda diz que isso explica porque quase nenhum tempo se passa entre um episódio e outro e Ben percebe que viveu tantas aventuras em tanto tempo mas que mesmo assim continua com sempre sempre dezesseis anos Azimuth diz que o Omnitrix nada mais é do que uma forma de Ben se transformar nos piores demônios existentes que pouco a pouco vão consumir sua alma Azimuth fala que é um demônio que a hora que a hora de Ben chegou e que sua alma precisa ser levada ao inferno Ben sucumbe de seus ferimentos e eu mal posso agreditar quando Azimuth olha para a tela e lança um sorriso macabro dizendo que heróis não existem a cena corta para Gwen chorando em seu quarto ela estava vestindo roupas negras Kevin entra em seu quarto e diz que tentou salvar Ben o que implica que ele está morto Gwen chama Kevin de mentiroso e usa sua mana para cortá-lo ao meio foi surreal ver a parte superior do corpo de Kevin ser em suspense enquanto seus intestinos eram rasgados eu comecei a vomitar e pedi para sair da sala ótima coisa que eu consegui ver foi Gwen arrastando as duas metades de Kevin para um antigo de pentagrama no chão logo que eu saí fui notificado que eu não poderia dizer nada do que eu ouvi a ninguém eu estava furioso e comecei a xingar todos até mesmo meu chefe que me demitiu na hora ele porém confirmou que aquele episódio não iria ao ar e que o escritor do mundo seria demitido foi ameaçado de um processo judicial se eu falasse qualquer coisa a alguém e foi em medida que eu eu perderia tudo o que eu tinha por isso que está lado até agora por isso não posso revelar nada o relato acima é apenas um trecho para completar o episódio eu não quero saber como essa coisa insana termina eu só quero esquecer mas não consigo parar de sonhar para um episódio estou morrendo com isso e por isso decidi levar a informação a vocês quando eu salvar a publicação do meu computador estarei me enforcando na sala não quero ser encontrado acredite em Ben 10 então é isso galera esse foi o vídeo espero vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like se inscreva no canal se não for inscrito compartilhe esse vídeo com seus amigos adições favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações comenta aí se vocês querem mais scripts é isso falou e tchau